Os Carreiros estão vindo aqui, sentido Água Verde e Boa Esperança, para o encontro de Carreiros na cidade de Boa Esperança, onde no domingo vai ter música ao vivo e uma homenagem ao Sr. João Aleixo. Ô Bolinha, que alegria estar na estrada com os amigos, hein? Se Deus quiser, agora mesmo nós estamos lá na fazenda primeira. Ô Vicente, mas que alegria estar com os amigos, hein? É bom demais, né? Então está aí o Vicente, o André do Sr. Heitor. Ô André, então já está na estrada preparado para chegar na Boa Esperança? Nossa Deus, que eu sei lá, é partida, né? Juliano, é bom, né? Estar com os amigos, né? Então está aí o Juliano do saudoso Paulo do Chapéu e o garotinho aqui, o Gustavo com o seu vô. Ô Gustavo, está feliz de estar com o seu vô, com a sua mãe, caminhando lá para o lado da Boa Esperança no encontro de Carro de Boi? Então está bom, vai com Deus. Alegria, né, Soquimca? Ah, beleza. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós. Então está aí a palavra do especialista, né? Muitos anos carreando. Ô, João Nogueira, quantos anos já carreando? Eu nasci com sete anos de dar meu pai, eu tenho setenta e cinco anos. Setenta e cinco anos, Deus dos três já ajudava. Setenta e cinco, o carrega já faz uns setenta e cinco anos que eu carrei, ou mais. Ainda está satisfeito? Ah, estou satisfeito, nem que aqui é um que eu via até no serviço ainda não. É isso aí. Na poste, na enxada, no machado. Que aqui é coisa, eu ponho a café, um põe de um lado, outro põe de um lado, põe mesmo tanto dele, ou mais. Não entrega, não. E com alegria, né, João Nogueira? Não entrega, não. É isso aí. Então vai com Deus, João Nogueira. Eu só negocio, pego a garrafa e meia e não vou na cadeia. Deita a minha noite e meia, deva as quatro e meia.